Pessoal, estamos aqui no stand da Prefeitura de São Paulo com esse excelente jogo Dunguerreire do Arco-Íris e outras iniciativas bacanas, incluindo uma impressora 3D com a grande Amanda Pellini, colaboradora aqui do Drops de Jogos também, desenvolvedora de jogos. Amanda, o que você está apresentando aqui na Gamescom Latam? Explica pra gente. Olá galera, tudo bom? Abenço a todo mundo. O que eu estou apresentando aqui é um pouco do que a Dogmel faz, né? A Dogmel é uma empresa 100% brasileira, uma produtora, que a intenção dela é trazer as matrizes não hegemônicas pra dentro do mundo da tecnologia, digamos assim, a tecnologia sempre foi de Ogum, né? A tecnologia sempre foi dos ancestrais. E agora o que a Dogmel pretende fazer é contribuir pra devolver um pouquinho disso, do que foi apropriado pelo colonizador. Então aqui a gente traz impressão 3D, corte a laser, jogos digitais, aplicativos, tudo em pró das matrizes culturais brasileiras. Então aqui a gente está fazendo alguns action figures dos nossos colegas aqui do lado. Aqui a gente tem o jogo do Aie para o Orum, que é um jogo que vai falar sobre orixás e a gente tem a intenção de colocar nas escolas pra ensinar um pouco de lógica de terreiro nas escolas, né? E eu tenho o Dan, o Guerreiro do Arco-Íris, e estou fazendo um outro jogo também em stop motion, que se chama-se Codex Cariri, que vai falar da revolução cariri dos indígenas da região do Cariri e também das protagonistas mulheres nos jogos. Então assim, a Dogmel tem a intenção, junto com outras produtoras, de movimentar as matrizes não-hegemônicas e pautas de identidade pra dentro do mundo da tecnologia. Não só games, mas como todo tipo de tecnologia. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez uma exposição no Museu Afro-Brasil, lá no Parque do Ibirapuera. Teremos mais mostras como essa, além das suas participações em eventos? Antes de mais nada, eu quero agradecer sempre o Pedro e a Érica Caramelo, que têm me colocado nesse roteiro de museus. Eu acho importante que, como eu falei antes, o museu também é um espaço de tecnologia. E sim, a gente teve essa exposição Eu Quero Mais, não só isso, mas a internacionalidade disso. Eu sempre falo assim, o gringo gosta muito da nossa cultura. Às vezes a gente tem que valorizar de um outro jeito tudo que a gente faz, e principalmente as matrizes que nós temos aqui, né? Então, se tiver um convite, eu vou com certeza ao museu. E o museu pode ser expandido também em outros eventos, né? Eu tô com uma parceria com um colega do museu, o Kevin, que fez a xilogravura da capa do Iê Parourou. Então é isso, é transformar essas técnicas de museu, essas movimentações, esses espaços, espaços interativos e tecnologia são muito importantes, assim. Então, qualquer museu que queira trazer a gente, nós também fazemos animatronics e robótica, bonecos, né? E a gente tem alguns bonecos já feitos para festas e movimentos populares. A gente tem uma bernunça e uma cabra do Boi Mamão, que também foi feita pela Dogmel. Então a gente faz toda a parte do evento, do cenário também, né? Então, a Dogmel, ela se expandiu para muitas áreas, assim. Tá certo, então. Amanda Pellini aqui, dando a letra, desenvolvedora do Dungerreire. Acessem o Dungerreire. Ele tá no site das redes da Dogmel e também da Dixiel. Importante lembrar. Ele vai ser pré-lançado dia 24 de agosto desse ano. A gente vai ter uma demo na Steam e o Codex Cariri no ano que vem. Lá no Drops a gente vai gravar a gameplay do Dungerreire, gente. Fiquem atentos. Até mais. Tchau, tchau.